Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Piva Filmmaker, curta, comenta, compartilhe, deixe aquele like mais do ativo de embezenificações, que é Piva Filmmaker no YouTube, falta dois minutos, um minuto para os fogos, hoje é Natal, 24 de 2020, siga também nas minhas redes sociais, que é Facebook, Twitter, Instagram, que é Piva do Broca, é Broca do Piva Fertizani, filmar os fogos, vai ter fogo, será? Acho que não, não, é o filho da puta não deixou o Dória, eu acho que não vai ter fogo porque o Dória não deixou, o Dória não deixou ter fogo, É meu ovo, é Dória é meu ovo Aee, tô aqui no APE Cusano, barro branco Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, irmão! Estamos juntos aí, cara! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Vem o Teiro do Norte! Pega no outro lado, hein! Pega a minhoca do Robson! Feliz Natal! É isso aí! Galerinha, Feliz Natal! Volte de criança aqui ó, Feliz Natal! Cadê a Maria? Cadê o Heitor? Não vai ter muito foco porque o Dória, o filho da puta, não deixou. Dita Dória! Seu bosta! Aí! Deixa você olhar. Aí! Estou gravando com uma Canon PowerShot, estabilizador de imagem, Pancaker, estou aqui em Suzano, São Paulo, não vai ter muito fogo, porque o ditador não deixou soltar fogo, filho da puta, eu pego lá, ae. Cadê a vodka? Dá um golinho pra mim. Dá um beijo, vai vira. Ah, hoje é festa, hoje é Natal, estou aqui em Suzano, nos prédios aqui, não sei o nome disso aqui, eu sei que é Suzano, estou tentando pegar os fogos aqui, mas não vai dar não, ditadora não deixou. Ai, deu meio uma vodka aqui, está rasgando o estômago. Não tem fogo por aqui. Não tem fogo. Não tem fogo. Não tem fogo. olha a lua lá tentando aparecer quer ver eu vou ver se aproximamos um a lua aqui em suzano eu acho que não me falo a memória deve ser portal projeto das coisas que não me lembro agora